Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque bom mesmo é ter Jesus em nossas vidas. Tá bom meninas? Hoje nós temos mais um tour na loja da Renner para vocês e eu espero que vocês gostem de mais esse tour da loja da Renner, tem novidade, mas também tem peças com etiqueta amarela que eu e você gostamos bastante, não é verdade meninas? Mas inclusive essa blusa que eu estou hoje meninas é lá do meu vídeo de comprinhas que eu compartilhei com vocês, né? Um achadinho que eu fiz lá no aplicativo da Renner, comprei essa blusa por R$45,90 meninas e eu fiquei assim apaixonada por ela. Deixa eu compartilhar rapidinho com vocês aqui o meu lookinho de hoje, estou toda de Renner, meninas. Estou de rasteirinha, né? Porque eu estou em casa, meninas, então estou de rasteirinha. Rasteirinha da loja da Renner, essa daqui é adorada, né? E essa saia também é da loja da Renner, essa saia ainda tem ela tanto na loja quanto no aplicativo. Eu gostei bastante de ter comprado essa saia jeans, meninas, olha, ela não tem fenda na frente, tá? Ela tem essas pregas aqui, já compartilhei várias vezes com vocês. Esse cinto é da Riachuelo, tem bolso na parte de trás, ela tem ali a fenda na parte de trás, essa saia, né? Dá para usar com bota, com tênis, né? Eu fiquei de rasteirinha porque eu estou em casa, tá meninas? E também quis aí compartilhar com vocês o meu lookinho, né? E eu gostei bastante de ter colocado essa blusa, meninas, combina com tudo, com tudo, com jeans, com saia preta, com saia bege, combina com tudo. Essa blusa foi assim um achadão mesmo, né? De eu ter encontrado essa blusa. Se ainda tiver ela no aplicativo, eu vou deixar o link para vocês aí fixado no primeiro comentário. Se por acaso ela ainda tiver no aplicativo, que eu acho meio difícil, mas eu vou dar uma olhadinha por lá. Tá bom, meninas? Então esse é o meu lookinho de hoje. E agora vamos para o nosso tour, meninas. Vamos lá para o nosso tour da loja da Renner, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque tem novidade. E também tem peças com etiqueta amarela, porque as promoções estão chegando, as promoções estão chegando nas lojas, meninas. Os saldos, né? Não percam nenhum tour, porque eu vou compartilhar tudo com vocês. Os saldos da C&A, da Riachuelo e da Renner também. Porque eu acho que esse ano, meninas, vamos ter aí muitas promoções, né? Muitas promoções nas lojas. E aqui eu compartilho tudo com vocês. Então não perca nenhum tour, porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês. Vamos lá, meninas, para o nosso tour da loja da Renner. Vamos lá, meninas! Começando com as novidades da Renner. Temos aqui essa camisa de manga curta, que faz o conjunto com uma calça. Vou compartilhar agora com vocês as duas peças. Essa camisa, ela tem esse detalhe, ó, tá vendo? Essa dobra, né, ali na parte da manga. Eu já gostei do tecido, tá? É um tecido de crepe, porém, é aquele tecido, meninas, um pouco mais encorpado. R$179,90. Tem uns botãozinhos pretos na parte da frente. Linda, linda, linda. Olha o tecido na parte de dentro, tá? É um crepe mais encorpado. Deixa eu mostrar assim de longe para vocês. Achei ela bem bonita. Tem ela também com o fundo bege, também fundo off, né? Com o fundo off, que eu vou compartilhar com vocês. Mas, primeiro, eu quero compartilhar aqui a calça que faz aí o conjunto com ela. Deixa eu pegar aqui essa daqui que tá mais arrumadinha, que fica melhor para vocês verem aí no cabide. Vamos lá. Tem aqui a calça que faz o conjunto com essa camisa. R$199,90 de crepe. Ela tem elástico na cintura. Ó, tem essa faixinha aqui para amarrar. Tem o elástico na cintura. Deixa eu ver se ela tem bolso. Tem bolso também, essa calça. Eu gostei dessa estampa dela, né? É uma estampa geométrica? Acho que sim, né? O tecido dela é um crepe. E é aquele crepe que tem um pouco de elastano, sabe? É um pouco mais encorpado. Então, temos aí as nossas primeiras novidades desse tour de hoje da loja da Renner. Que é essa calça e essa camisa de manga curta aí. Conjunto aí, novidade para vocês. Agora eu vou compartilhar com vocês uma camisa também. O mesmo modelo dessa, porém aí diferente, que é com o fundo. O fundo, meninas, é um off, sabe? Quase um bege clarinho, tá? Mas tá mais pra off. 159,90 é o valor da camisa. Botãozinho ali também da mesma cor. Ó, mostrando pra vocês aí o mesmo modelo e o mesmo tecido. Eu gostei bastante também dessa, meninas. Olha que bonita essa camisa, né? Bem bonita. Dessa camisa ainda não chegou a calça, tá? Mas assim que a calça chegar também aqui na loja da Renner, eu compartilho com vocês. Lembrando que essa loja fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Essa blusa é uma blusa básica, R$79,90. Nessa estampa de animal print, né? Que é na oncinha. Tem esse detalhe aqui em cima do ombro, ó. É com o elástico, né? Fica assim, franzidinho aí nessa parte aí da manga, né? Ó, mostrando assim pra vocês. Diferente, modelinho diferente. O tecido dela é uma malha fria, R$79,90. É o valor dessa blusa básica, né? Simplesinha aí. Porém, faz toda a diferença, tá, meninas? Uma blusa dessa basiquinha, quando você coloca com uma saia bem arrumada preta ou beige, tá? O look fica da outra cara pra essa blusa, né? Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Essa aqui também é uma basiquinha. Essa daqui já é de malha, R$79,90 também, ó. Nessa cor que está aparecendo aí pra vocês, com um diferencial também aí na manga. E agora, meninas, para tudo, para tudo, para tudo, mais um colete preto alongado na loja da Rene. Eu preciso comprar um colete preto, meninas. Eu quero muito comprar um colete preto, um blazer preto, um colete beige, um blazer beige. É tanta coisa que eu preciso. Preciso não, meninas, que eu quero, né? Porque eu gosto, né? E é isso, meninas. Tem aqui mais esse colete, que tá lindo, 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 lindo esse colete. Deixa eu compartilhar aqui com vocês bem direitinho. Esse colete preto. Tem um preto aqui na loja da Renner, que eu já compartilhei com vocês, tá? Mas esse aqui, ele é novidade, ó. Vamos lá. Ele é da seção da Cortelli. Ele tem a pala, tá? A cava dele não é muito cavado. O tecido dele é um crepe com mais alguma outra composição nesse tecido. Tem um único botão ali na parte da frente. Esse bolso dá pra abrir. Ele é lindo, lindo. Tem o passante e tem a faixinha. Dá pra usar aí sem a faixa. Eu gosto mais de usar sem a faixa. Ele é alongado e ele é todo forradinho. Ele tá lindo, meninas. Deixa eu olhar esse tecido aqui. Pera aí, meninas, que eu já fico querendo olhar. 100% poliéster, meninas. 100% poliéster. Não parece pelo toque, tá? O toque dele é macio, então não parece ser 100% poliéster, mas é, né? E eu gostei demais. Gostei demais, meninas. Gostei bastante. Um colete preto faz muita diferença no nosso guarda-roupa, né? Eu tenho, como eu falei pra vocês uma vez, eu tenho um colete preto que é da loja da Aquamar. Mas ele é bem velhinho, bem antigo. Já usei bastante ele. E aí eu tô querendo aí adquirir um novinho aí, né? Esse aqui tá R$239,90, né? Olha, meninas, que colete lindo. Muito bonito. Quem sabe, né? Meninas, tô aí trabalhando bastante, né? Quem sabe eu não consigo comprar, né? Vamos ver. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Esse outro colete que tá aqui. Ó, ele tá todos eles juntos, tá? Porém, tem um aqui que ele é, já não é novidade. Tem pouco tempo que chegou aqui também. Eu tô olhando aqui pra ver qual que é a diferença dos dois, meninas, tá? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a diferença. Tá vendo esse aqui? Esse aqui já tem a pala diferente, tá? Também tem a faixinha pra amarrar. Também é alongado. O tecido, o forro dele é diferente do... Daquele outro que eu mostrei pra vocês. A faixinha dele também dá pra retirar. Esse aqui também é R$239,90. Também é da seção da Cortelli. Ó, porém, ele é um pouquinho diferente daquele outro aí. Tanto a parte da pala quanto a parte do forro, tá? Mas ele também tem aí o detalhe da faixinha também. Todos os dois estão lindos, tá, meninas? Todos os dois. Se eu comprasse um dos dois, eu já ficaria, assim, super feliz em conseguir comprar um colete desse, né? Vamos ver, né, meninas? Estou trabalhando bastante, né? E aí, lá no aplicativo da Renner, tá com bastante promoção, né? E aí, quem sabe eu não consigo conseguir aí um desconto grande, né? E aí, eu consigo comprar ele. Vamos ver, né, meninas? Se eu conseguir comprar, eu compartilho aí com vocês. Vamos continuar por aqui. Deixa eu ver se temos novidade, meninas. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Se temos aqui alguma novidade. Esse vestido aqui eu já compartilhei com vocês, tá? Ó. Deixa eu mostrar assim de longe, mas eu já compartilhei ele com vocês. E eu fico, assim, procurando em todos os cantinhos, meninas, pra ver se eu encontro alguma novidade pra compartilhar com vocês. Essa bermuda aqui, R$159,90 na cor cinza. Essa aqui eu já compartilhei com vocês ela já. Deixa eu botar aqui e vou mostrar novamente, ó. Ela tem zíper, tem um feixinho e tem esse detalhe aqui, ó. Tem esse detalhe na parte aí do cos, né? Que dá pra você puxar ali, né? E dá uma cinturada. Tem ali também o bolso. Eu gostei do tecido. Parece ser um poliéster com mais alguma composição nesse tecido. Mostrando assim de longe pra vocês. Tem bastante bermuda lá no aplicativo da Renner, tá? Tem bastante bermuda. Tanto preta quanto cinza, né? Eu já tenho aí compartilhado algumas com vocês. Vamos continuar por aqui. Deixa eu ver o que mais que nós encontramos de novidade por aqui nesse tour de hoje. Aqui a sessão da A Collection não tem novidade, porém, eu acho que ela é novidade. Achei diferente essa manga, hein? Eu acho que essa aqui é novidade. Meninas, vamos lá. Ela é uma blusa de tricô. Olha, R$139,90. Tá com a etiqueta remarcada, tá? Se eu encontrar o link dessas peças, eu vou deixar tudo pra vocês fixado no primeiro comentário. Lembrando que até o dia 19, que é hoje, né? 19, meninas. Então, até hoje, tá? Tá com 15% de desconto lá no aplicativo. Entrando pelo meu link e usando o meu cupom ROSSOARES lá no aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês viram aí que a manga dela tem o diferencial que fica na transparência, né? Parece ser um chifão, né? E tem ali um risquinho dourado nessa parte da manga. Eu sou doida pra comprar uma blusa dessa, sabe, meninas? Com esse detalhe do tricô ali na parte do punho, né? Com esse babado também. E agora é o momento, né, meninas? Que tá chegando aí, né? Os saldos nas lojas. E é o momento da gente adquirir aquelas peças que... Uma blusa dessa você vai usar por muitos e muitos anos, né? É uma peça que é aí, né, essencial. Essencial não, meninas, mas que faz toda a diferença no nosso guarda-roupa. Aqui nós temos mais um tricôzinho com os botões de pérola 119,90. É um cardigan um pouco mais curto, né? Ali no comprimento da cintura. E tem também o detalhe das pérolas no punho também. Tem ali o ombro mais levantadinho, né? Fica aquela manga princesa. Lindo também, né? Gostei do valor também, né? 119, ó. Vale super a pena. Olha que bonitinha, meninas. Eu achei ela bem bonita, hein? Eu gostei. Dá pra usar tanto com aberta na frente, né? Quanto fechadinha, né? Se eu encontrar ela no aplicativo também, vou deixar o link dela pra vocês. fixado no primeiro comentário, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma interessante. Ó, tem a preta dela também, ó. Daquela que tem a manga, ó. Na transparência, também tem a pretinha também. Muitas blusas lindíssimas, né? Na loja da Renner, na seção da Collection, na seção da Cortelli. Muitas blusas. E sempre que eu conseguir encontrar, meninas, alguma peça que eu vejo que vale a pena, que tá lá na promoção, tá? Tiver com a etiqueta remarcada. Tiver lá com um valor bem baixinho. Eu vou sempre deixar pra vocês fixado no primeiro comentário, tá? Essa daqui é uma blusa muito bonita. Ela é, nesse tecido, na etiqueta, fala que é um voal, né? Que é bem transparente, né? Como se fosse aí um tole ou um chifão, né? Bem transparente. Tem que colocar uma blusinha por baixo, da cor da pele ou branquinha, né? Daquelas de alcinha. E bem bonita. Gostei, meninas, tá? Ela tem esse babadinho e agora chegou ela também, ó. Nessa outra cor também aqui, que tá bem bonita também com esse babadinho. É uma blusa aí bem arrumadinha, né? Coloca aí uma peça por baixo. Até um bode também, sabe? Da cor da pele também, né? Coloca por baixo e aí coloca ela por cima. Fica muito bonita. R$139,90. Com esses babadinhos. Eu tô querendo muito umas blusas com um babado. Sabe, meninas? Comprei aquela listradinha, né? Que vocês viram lá no meu vídeo de comprinhas. E eu gostei, meninas. E já tô querendo aí mais algumas blusas aí que tem alguns babadinho por aí, né? E é isso, meninas. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui já é um tricôzinho de manga curta, né? Aquele tricôzinho que vocês já conhecem. Essa eu já compartilhei com vocês. R$119,90 a sessão da A-Collect. Ó, tricôzinho bom, né? Manguinha bufante. Bem bonita também essa. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Vamos lá, meninas. Essa aqui é uma que eu tô de olho nela também. Tem babadinho também ali. Essa aqui também tá bem bonita também. E é isso, meninas. Mas eu vou compartilhar com vocês todas as promoções que chegarem aí nas lojas, tá? Fiquem de olho aí que aqui nesse canal tem tour todos os dias pra vocês, tá bom? Essa camisa R$159,90. Eu já tinha compartilhado ela com vocês. É aquela camisa mais alongada, né? Que tem a manga com o ombro mais caidinho. Aquela camisa bem alongada, bem larguinha, né? Eu tenho uma dessa, só que a minha, o rosa dela é um rosa mais forte. E essa já é esse rosa aí mais clarinho que vocês estão vendo. O tecido dela é um viscolinho, né? Eu acho bem bonita. Como vocês sabem, eu tenho uma dessa, né? Que eu falei pra vocês. E eu gosto bastante. Então, agora, dessa aqui chegou mais peças aqui na loja da Rene. Essa loja fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Lá no aplicativo também tem dela. Tem aí tanto listrada com rosa, quanto também listrada com azul, que eu já compartilhei com vocês. Vou ver se eu consigo achar o link dela também pra vocês. Agora, vamos por aqui. Temos aqui algumas blusas. Novidade pra vocês. Olha essa com esse bordado na frente. Que bonita, meninas. Essa, né? Bem interessante com esse bordado. Olha que linda. Essa aplicação. Essa aqui tá R$89,90. Ela é da seção da Marfino. É de malha. É uma mascote, né? Aquela que não tem manguinha. E tem a branca também aí, ó. Também com o bordado aí na frente. Achei linda, meninas. Esse bordado, né? Fica bonito pra você usar, assim, ela soltinha, né? E aí, fica assim na parte, assim, da cintura esse bordado. Bem interessante. Elas não têm manga, tá? Estão bem bonitas. E pra quem gosta de blusinhas com manga, tem essas daqui também, que são novidade também. Aqui tem a azul, ó. Com o detalhe ali embaixo também, com manguinha. Essa aqui, R$89,90. Seção Marfino. Com esse esbordado na parte da manga, fica super arrumadinha, meninas, tá? São aquelas camisetas com diferencial na manguinha. Olha essa com o coqueirinho. Olha essa com o coqueirinho, meninas. Essa aqui, ela é na cor azul marinho, tá? Azul marinho com os coqueirinhos ali também. Como eu falo pra vocês, são camisetas bem arrumadinha. E essa aqui, ela tem um detalhe ali embaixo da aplicação, ó. Tá vendo? Tem aqui a aplicação. E essa aqui já tem a manguinha, tá? R$89,90. Lembrando que é de malha. E olha pra essa aqui. Essa aqui também é novidade. Essa aqui eu não tinha visto ainda na loja da Renner. R$119,90. Toda bordadinha. Decote quadrado. Com todo esse bordado na parte do decote. E também na parte da manguinha. Ela está assim, linda. Essa parte aqui é um tricoline, a manga, tá? E essa parte do corpo é malha, tá? Então, a parte do corpo malha. A parte do decote e da manga é um tricoline. R$119,90. Eu achei linda. Eu gosto demais de blusas com decote quadrado. Porque não fica decotado. Fica ali super arrumadinha, né? Eu gosto bastante. Eu achei linda essas meninas. Bem lindinha, né? Nossa, dá pra formar vários looks aí com ela. E confortável, né? E fresquinha também, né? Pra quando chegar aí o verão também dá pra usar também. Porque ela é de malha. E tem também a pretinha também, ó. Com já o bordado aí na cor off. Olha o bordado dessa, meninas. Que bonitinho. Né? Bem interessante. De R$119,99. R$119,90, né? Na reine é R$119,90. Novidade aí para vocês também. Essas blusas aqui, né? De malha. Porém, com a parte da manga em tricoline. E com esses bordado bem bonito. Aqui nós temos algumas bermudas. Essas daqui todas eu já compartilhei com vocês. Essas bermudas. Mostrando assim pra vocês, ó. Só que eu já compartilhei com vocês. R$159,90. Eu acho que essas bermudas vão entrar nos saldos, tá meninas? Eu tenho assim uma impressão que elas vão entrar nos saldos. Não tenho certeza, né? Mas acho. Já compartilhei todas elas com vocês. Estou aí mostrando novamente pra vocês. Precisando de link. Só deixar pra mim nos comentários qualquer peça que vocês quiserem o link. Deixa pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aqui são aqueles conjuntos que eu já compartilhei com vocês. Né? Aqui essa camisa linda que eu tenho ela. E eu gosto bastante da minha. E quero usar mais vezes, né? R$139,90. Essa camisa vale super a pena. Ela é no viscolinho. Linda demais. Toda vez que eu vejo ela aqui na loja da Renna, eu falo. Preciso usar a minha camisa. Que eu gostei bastante de ter comprado ela. Dá pra você usar com uma saia preta por dentro, né? Dá pra você usar ela toda soltinha por fora. Dá pra você usar assim de várias formas. É aquela peça assim essencial no nosso guarda-roupa, né? Que faz toda a diferença. Eu tô aqui procurando a etiqueta, meninas, pra compartilhar com vocês. Camisa branca. Pera aí, meninas. Deixa eu achar aqui. Tá colada aqui, ó. A etiqueta tá presa. Mas vamos lá, ó. Opa! 90% de viscose e 10% de linho. Aquele tecido super confortável que dá pra usar até no verão. Essa camisa, tá? Porque fica bem confortável. Gosto bastante. Elas têm um excelente caimento, essas camisas, né? Da Renner. E eu tô de olho naquela que tinha, que agora já até acabou, né? Que é aquela listradinha com azul. Eu tenho verde, essa off. Tenho também bege, né? Já estou aí de olho em outras, né, meninas? A pessoa apaixonada por camisa sou eu, né? Esse vestido com listra na cor azul, eu já compartilhei ele com vocês. Ele é bem interessante. Ele é bonito, né? Pra quem gosta, ó. 199,90 da seção da Marfino. Tem essa manguinha. Tem um tecido bem macio. Na parte aqui de baixo, ele tem o recorte, que é um babado na parte de baixo. E os botões na parte de cima, tá? Ele não tem botões até lá embaixo, não. Aqui tem um macacão. Deixa eu mostrar assim primeiro, de longe pra vocês. Esse vestido, meninas, ó. Esse macacão ali bege, eu já compartilhei ele com vocês e o azul também. Quero mostrar pra vocês agora que chegou essa outra cor dessa jaqueta, tá? É aquela jaqueta de nylon, né? E eu já tinha compartilhado as outras cores e agora chegou ela também na cor no vinho, tá? Essa cor é um vinho bem bonito, tá? Que chama até atenção a cor dessa jaqueta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Jaqueta 279,90. Tem aqui o zíper. Ó, tem o zíper, zíper na frente. Bem fofinha. Um excelente acabamento pra quem gosta desse modelinho aí de jaqueta. Tem ela agora também aí na cor vinho também, né? Que é a cor do momento, né? E ela tá muito bonita. Bem bonita ela. Deixa eu colocá-la aqui. Tem ela azul marinho, tem verde, tem marrom, tem caramelo, tem mostarda. Tem ela na cor off também. Tem várias cores aí dessa jaqueta. E agora sim eu quero compartilhar esse macacão aqui com vocês. Porque eu acho que uma de vocês me pediu pra compartilhar novamente esse macacão, tá? Tinha ele no aplicativo. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem ainda ele lá no aplicativo. Ele tem um tecido, meninas, parece aquele de Ocel, sabe? Aquele tecido bem macio. Tem bolso. Ele tem essa costura, né? Esse três ponto, né? E tem bolso ali. Tem a manguinha também com o mesmo detalhe da costura. Também ele na parte de cima. Os botãozinhos ficam todos escondidos. Bem bonitão esse macacão, tá? Eu já vi algumas meninas comentar que ele veste muito bem esse macacão. Se eu encontrar o link dele, eu deixo também pra vocês fixado no primeiro comentário. Bem bonito ele. Tem algumas peças dele aqui atrás. Ó, tem algumas peças ali atrás. Esse aqui da frente eu já compartilhei várias vezes com vocês. Ele é bem bonito também. Ah, encontrei aqui uma novidade. Deixa eu pegar esse macacão aqui, meninas. Temos aqui um macacão que é novidade aí para vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui porque aqui não tem como vocês verem ele, né? Tá meio agarrado aqui, meninas. Mas eu consigo, meninas. Pera aí que tá agarrado. Aqui, ó. Deixa eu pendurar ele ali. Que fica melhor pra mim mostrar pra vocês. Novidade para vocês da sessão da Marfino. Ele é um macacão. Tomara que caia. Ele não tem manga, tá? Não tem manga. O tecido é excelente, super macio. Essa parte do busto, ele é todo forradinho. E tem esse elástico aqui na parte da frente, tá vendo? Que fica assim, esse detalhe, né? Ó, esse detalhe aí na parte do busto. Ele tem bolso. Olha o tecido desse macacão. E na barra dele, ele tem a barra que é aquele modelo, né? A cenoura, né? Então, é um macacão, né? Que tem aí a parte das pernas, né? Aquele modelinho cenoura. Tem duas pregas aqui na parte da frente. De um lado e do outro, ó. Mostrando aí pra vocês. E é esse detalhe aí do elástico na parte do busto. Que fica ali todo franzidinho, né? Tem zíper na parte das costas. E ele tem o lastec na lateral. Bem legal. 259,90 é o valor desse macacão. Olha que interessante, meninas, né? Eu gostei bastante, meninas. Tanto do tecido, quanto da cor, tá? Então, pras meninas que gostam aí de macacão. Eu acho que esse daqui deve vestir muito bem. E eu achei ele aí bem bonito. É um macacão, tomara que caia. Mas dá pra você usar também aí com uma jaquetinha por cima. Uma jaqueta de PU. Uma jaqueta jeans. Um blazer, né? Dá pra jogar por cima também aí desse macacão. Ele não está na manequim, né? Porque aí ficaria melhor pra mim poder compartilhar com vocês. E agora, meninas, resolvi dar uma passadinha aqui na sessão dos calçados. E para tudo para esse tênis, meninas. Porque eu já fiquei o quê? Com vontade de levar pra casa esse tênis. Pensa num tênis lindo. Lindo. Que tênis mais lindo é esse? Eu sou apaixonada por tênis. Sempre falo isso pra vocês. Gosto demais. É um calçado. É o calçado que eu mais uso, meninas. É tênis, tá? Por isso que eu tenho bastante. Ele é todo no corinho, meninas. Que lindinho. O corinho dele é cinza, tá? Tá muito lindo. Esse tênis. Ai, que vontade de comprar, meninas. 159,90. Mas eu não posso comprar tênis. Eu tô precisando, meninas. É de um saltinho, sabe? Aquelas sandálias mais arrumadinhas, né? É isso que eu tô precisando. Eu tenho que me segurar pra não comprar mais um tênis. Mas que esse aqui tá lindo. Tá lindo, meninas. Muito lindinho esse tênis. Olha que coisa bonita. Esse tênis com uma saia midi beige. Nossa, fica muito bonito, né? Amei, meninas. Amei esse tênis. Amei. Achei ele muito lindo. Muito lindo, meninas. Apaixonada por esse tênis. Novidade aí pra vocês, tá? Novidade esse tênis. Eu fiquei aqui só admirando ele. Só admirando. Na Rênia sempre chega tênis lindíssimo, né? Sempre. 159,90. 159,90. E a vontade que dá de comprar esse tênis. Lindo demais. Apaixonada por ele. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que é novidade. Aqui embaixo tem um que é novidade, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui ele tem um detalhe no marrom. Olha que bonito também esse, meninas. Olha. Bonito, né? Com o detalhe marrom. O marrom tá em alta, né? Nossa, bem bonitão também ele, ó. Bonito pra você colocar aí com uma saia na cor marrom. Ou com um vestido marrom, né? Fica bem legal. Deixa eu ver aqui o valor desse daqui. Deixa eu achar aqui o valor. Ah, esse aqui tá 179,90. Novidade esse daqui pra vocês, meninas. Olha. Ai, como eu gosto de tênis, meninas. Eu fico quase proibida de passar perto de um tênis. De tanto que eu gosto, né? Mas é porque é o calçado que eu mais uso. É por isso que eu gosto tanto, né? É super confortável. Eu gosto bastante. Tem dele também, ó. No preto e branco. Mas confesso pra vocês que eu gostei mais dele ali no branco com detalhe marrom. Gostei bastante. Esse aqui eu já tinha compartilhado com vocês. Ele também é bem bonito esse daqui também, ó. Tá bem bonito esse também. Deixa eu ver aqui o valor desse aqui. Deixa eu achar aqui o valor, né, meninas? Ó. Esse tá 139,90. Também tá bem bonito esse também. Mas, na verdade, meninas, eu gostei daquele ali. Foi o que eu mais gostei. Foi aquele dali. Esse pretinho aqui, ele sempre tem. Ele é da Via Uno. Não, da Via Marte, tá? 199,90. Esse aqui, ele é da Via Marte. Ele é super confortável. Eu já tive um tênis desse, meninas, tá? Mas eu doei ele porque ele ficava apertado no meu pé. E aí, eu doei ele, né? Mas ele é bem confortável também. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha por aqui, meninas? Queria encontrar novidade. Deixa eu ver se tem novidade. Opa, opa, opa. Para tudo, para tudo, meninas. Que temos o quê? Temos novidade, meninas. O quê? Sandália vermelha. O vermelho está em alta, meninas. E nós temos o quê aqui? Novidade, olha aqui. 139,90. Aquele modelo clássico, né, meninas? Que nunca sai de moda esse modelinho de sandália, né? Vamos lá, meninas. Olha para isso. Frente quadrada. Uma tirinha só na parte da frente. O salto dela, eu achei um pouquinho alto, tá? Ó. Não é muito alto, né? Mas é um pouquinho mais alto do que aquele modelo mais quadradinho, né? Mas eu achei ela linda. Que sandália linda é essa? Olha para essa sandália, meninas. Frente quadrada. Eu gosto demais de sandália com frente quadrada. Gosto de sandália com uma tira só na parte da frente. Linda, tá? Novidade essa vermelhinha, hein? Novidade aí. O valor dela está muito bom. Tem dela também pretinha também, ó. Amei, meninas, esse modelinho. É aquele modelo que sempre tem nas lojas, né? Ele veio esse modelo já há alguns anos atrás e ficou, né? E agora chegou essas daí. Novidade aí na loja da Renner para vocês. Olha. Muito bonita, né? Muito bonitinha. Eu gosto bastante desse modelinho de sandália. Achei o salto dessa um pouquinho alto, tá? Mas tem que provar. Quem sabe aí você consegue andar e ficar bem legal, né? Porque tem que andar bem, né, meninas? Quando a gente coloca um saltinho, a gente tem que estar, né? Andando bem com o salto, né? Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Opa, opa, opa. Temos o quê? Mais uma novidade. Ai, meninas, eu gosto bastante de tamanco porque aquele saltinho, aquele calçado que você enfia o pé, tá prontinha, né? Prontinha. Esse daqui é exatamente essa cor que está aparecendo para vocês. 119,90. Frente quadrada, uma tira na frente e mais uma tira em cima do pé. Lindo, meninas. Lindo, 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 lindo. Gostei do modelo, gostei da cor e gostei do valor também. Vale super a pena. Esse vai acabar rápido também, meninas, tá? Aquela sandália vermelha, preta. Esse aqui vai acabar muito rápido. Aquele tênis também. E tem também ele no pretinho, ó. Pra quem, né, não gosta daquela cor, tem ele aí no pretinho também. Esse já é o saltinho aí que eu gosto mais de usar, tá? Esse salto bloco, né? Mais quadradinho, um pouco mais baixo, né? Bem bonito. Esse tamanquinho também, gostei bastante. Deixa eu ver o que mais. Esse daqui eu já mostrei pra vocês várias vezes. Também é uma peça também muito bonita, né? Esse slimback, né? Tá muito lindo também. 159,90. Ele não é vermelho, tá, meninas? É vinho, tá? A cor desse slimback. É outro calçado que eu ainda não tenho, né, meninas? Daqui a pouco acaba, sai da moda e eu ainda não comprei o meu, né? Mas eu vou comprar sim. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar o meu slimback, né? Vamos por aqui. Agora sim, meninas. Chegamos numa sessão que é o quê? Promoção, meninas. Etiqueta amarela. Que eu gosto bastante e tenho certeza que vocês também gostam. Olha essa sandália. Gostam, né, meninas? Gostam. Olha essa sandália, meninas. Olha essa sandália bege. Que linda. Que linda, meninas. Etiqueta amarela. 99,90. Ela tá linda. Essa já tem um saltinho mais baixo. Olha só a bege. Ai, meninas. Que vontade de comprar essa daqui, hein? Gostei, meninas. Olha que lindinha. Se ela tiver no aplicativo, eu vou deixar o link dela pra vocês, tá? E agora, para tudo pro valor dessa outra aqui, dourada. Ó, saltinho baixinho. Frente quadrada. Tira na parte da frente. E agora, olha o valor dessa sandália aqui. Dourada, meninas. Dourada, meninas. Olha, 59,90 é o valor dessa sandália. Eu vou procurar ela no aplicativo, tá? Se eu encontrar, eu vou deixar o link dela pra vocês fixado no primeiro comentário. 59,90. Pra quem gosta de sandália, pra quem gosta de sandália dourada, frente quadrada, o saltinho bloco, que é excelente, né? Ai, meninas. Linda demais. Linda, linda, linda essa sandália. E o melhor de tudo é o preço, né? 59,90. Eu vou procurar o link pra vocês dessas duas sandália, tá? Se eu conseguir encontrar no aplicativo, eu vou deixar pra vocês fixado no primeiro comentário, tá bom, meninas? E se por um acaso tiver mais calçados lá, com a etiqueta remarcada, com um precinho bom, eu também vou deixar pra vocês. Olha essa daqui pretinha. Essa aqui tinha marrom. A marrom já acabou. E a pretinha também tá com a etiqueta remarcada. Olha aqui. 99,90 também, essa pretinha. Agora é o momento, né, meninas? Agora é o momento de fazer as suas comprinhas pelo aplicativo da Renner, né? E aí vocês vão aí, entra pelo link que eu deixo fixado no primeiro comentário, faça suas compras, e ao finalizar, usa o meu cupom ROSSOARES, que vocês vão estar aí me abençoando. Vou procurar o link dessa também pra vocês, tá? Se eu encontrar, vou deixar tudo pra vocês aí fixado no primeiro comentário. E tá chegando, meninas, tá chegando os saldos nas lojas. As peças já começaram a ser remarcadas. Então, não percam nenhum tour, porque eu vou compartilhar tudo com vocês. Essa daqui, 79,90. Saltinho bloco também. Olha essa. Essa já tem ali a frente mais redondinha, né? Esse daqui também. Olha esse daqui, meninas. Um bege, né? 99,90. É um tamanquinho bege, que faz toda a diferença no nosso guarda-roupa, na nossa sapateira, né? Eu tenho um bege e eu uso muito ele, né? Então, eu acho que um bege, um preto, né? Até o dourado também, né? É um calçadinho que dá pra usar bastante. Esse tá muito bonito, hein, meninas? Bonito esse também. Gostei dele, hein? Aquele bege, né? Que dá pra usar bastante. Esse aqui tá 119,90. Então, já não acho que é tanta promoção assim, né? Ele é diferente. É que esse daqui tem pouco tempo que ele foi... Que era novidade, né? Então, por isso que ele ainda tá 119,90. Mas eu acho que ele vai abaixar um pouquinho mais. Agora, deixa eu compartilhar esse tênis aqui com vocês. Que ele também está com a etiqueta remarcada. Olha pra esse tênis e olha o valor desse tênis, meninas. 99,90. Isso mesmo, tá? 99,90 é o valor desse tênis. Olha só. Ele tem um detalhe ali no vinho. Vocês estão vendo, né? Ele é azul marinho, off e com o detalhe no vinho. Lindo. Esse tênis aqui com uma saia midi. Pra quem usa saia. Pra quem usa calça com uma calça. Pra quem usa macacão com um macacão. Pra quem usa vestido como eu com um vestido, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito, meninas. Gostei bastante. Esse aqui já é aquele modelo, né? Básico, porém bem confortável. 99,90 também, né? Aquele tênis meia, né? Que fica bem confortável. Eu tenho vontade de comprar um tênis desse, né? Porque eu acho que é um tênis que é bem confortável pra bater no dia a dia. Pra ir trabalhar. Eu acho ele bem interessante. Não tenho nenhum tênis assim. Mas eu acho bem interessante. Deixa eu ver se tem mais novidade por aqui, meninas. Novidade não, né? Meninas, promoção, né? Vamos ver se tem mais alguma etiqueta amarela? E eu fico assim, ó. Procurando as etiquetas, meninas. Pra ver se eu encontro aí alguma etiqueta amarela pra compartilhar com vocês. Aqui temos alguns mocassim. Não tô vendo aqui etiqueta amarela, mas deixa eu dar mais... Ai, esse mocassim, eu acho ele lindo, meninas. Eu acho esse mocassim muito bonito. Eu quero muito comprar um mocassim assim com o solado mais tratorado, sabe? Ele tá 199,90. Se ele entrar na promoção, meninas, eu acho que eu compro, tá? Ele tem essa fivela em cima, né? Que eu gosto. E ele tem esse solado mais tratorado, sabe? Eu tenho um, né? Que eu comprei da Rene com o solado mais baixinho. Aí eu queria comprar um com o solado tratorado pra ficar assim diferente, né? Aqui nós temos o quê? 79,90. É uma sapatilha da Visano, meninas. Essa sapatilha da Visano também vale super a pena. Tem um bico fino e outra coisa, né? Agora, quando vai chegar os dias mais friozinho, é muito bom ter uma sapatilha pra usar com meia calça. Eu já usei muito meia calça no inverno com sapatilha, né? E essa aí da Visano tá muito bonita. 79,90. Vale a pena também essa sapatilha. Bico fino, né? Dá aquela alongada, né? Muito bom também. Deixa eu ver se tem mais etiqueta aqui amarela. Não, essa aqui tá 99. Já era o valor dela mesmo, né? Que legal, meninas. Eu gosto bastante quando tem etiqueta amarela, meninas. Gosto muito aí pra compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar essa bota aqui com vocês. Porque, meninas, eu compartilhei uma bota com vocês no meu vídeo de comprinhas. E aí, o que que aconteceu? Eu até achei ela no aplicativo, só que só tinha o número 36 no aplicativo, tá? Não tem todos os números daquela bota no aplicativo, tá? Essa daqui, ela é da Botero. Meninas, se eu fosse comprar uma bota, se eu não tivesse aquela que eu já comprei, eu compraria essa da Botero, tá? Porque ela é de couro, ela tem ali o solado um pouco mais tratorado, mas ela tá muito bonita. Muito bonita. E de couro, né, meninas? Muito bonita essa bota. Eu gostei bastante, tá? Se eu fosse comprar uma outra bota, eu compraria essa. Tá muito bonita aí, tratorada. Nossa, fica bem bonito também. Eu gosto desse solado, meninas. Não tenho nada ainda com esse solado, mas eu olhando assim, sabe? Eu gosto. Não sei se, realmente, depois que eu comprasse, né, eu usaria bastante, mas eu acho que sim. É aquela ali com o cano mais baixo, sabe? Eu gosto. Vamos agora para essa bolsa, R$159,90. E é uma novidade aqui da Loja da Renner, na seção das bolsas para vocês. Deixa eu mostrar essa bolsa aqui. Deixa eu pendurar aqui, ó, que fica melhor para vocês verem. Ela tá muito lá no alto. Ela tem essa corrente. A corrente dela, meninas, parece ser de metal, tá? Só que ali, né, é na cor off. Ela é na cor off. Tem todo esse matelacê, tá? Tem também o detalhe ali do courinho também. Eu tenho que procurar falar certo, meninas, tá? Porque eu recebo muitos comentários me criticando que eu falo muito errado. Eu sei que às vezes eu falo mesmo, tá? E eu vou tentando, assim, melhorar cada dia, tá, meninas? Mas vamos lá. Focando aqui na bolsa. Matelacê. Tem essa corrente, né, que dá para você diminuir, usar ela como baguete. E dá para você aumentar aí a alça dela e usar ela também na transversal. Bem bonita, meninas. Gostei, tá? Novidade aí para vocês, R$159,90. Tem ela nessa cor no off. Ó, gostei da corrente também, tá? Não é corrente de plástico, tá? E tem ela também na cor pretinha também, ó. A pretinha aqui também, tá vendo? Tem a pretinha também dela também, ó. O tamanho dela é um tamanho pequeno, porém não é aquela bolsa muito pequena, tá? Cabe o celular, cabe uma carteira, óculos, cabe algumas coisas aí nessa bolsa. Agora, essa aqui foi a que eu mais gostei desse tour de hoje. É aquela bolsa, sabe? Que é muito bom para quando a gente vai sair à noite, para uma festa, para um jantar, né? Dá para usar no dia a dia também, tá, meninas? Mas eu usaria mais assim, porque ela tem essa corrente dourada, essa corrente é excelente, excelente. Sabe aquela corrente pesada? Pois é, essa corrente, ela é bem pesada, tá? Se eu comprasse uma bolsa dessa, eu ia deixar ela aí para me usar aí para sair à noite, para uma festa, sabe assim? Então, eu achei ela muito bonita. Eu amei essa corrente dela, meninas. Amei esse dourado, tá muito lindo. E dá para você diminuir, usar ela como baguete e deixar ela mais compridinha também aí para usar na lateral, né? Tá bem bonita essa bolsa, R$159,90. Ela é da Satinato, né? E também, né, vocês estão vendo... Olha que bonita, ela tem um detalhe ali também no dourado, ó, que vocês estão vendo na ponta. Também de metal também, linda, tá? Linda, linda, linda. Bem estruturada, muito bonita. Não é aquela bolsa muito pequena, tá? Cabe um celular, cabe uma carteira. Muito bonita, meninas. Novidade para vocês. Essa bolsa foi a minha preferida desse tour de hoje, tá? A que eu escolheria e se eu fosse comprar, eu compraria essa. Gostei bastante dela. Achei ela muito bonita, gostei. Ela é na cor Off. Aqui nós temos um cinto preto. Nossa, um cinto com um cadeado. Diferente, né, meninas? Um cinto com um cadeado ali. Não entendi muito, meninas. Nossa, tem um cadeado ali no cinto, tá? Tem um cadeado. Eu gostei da fivela dele, tá? Mas aquele cadeado ali, não sei. Não gostei. Deixa eu ver aqui. R$ 79,90 é o valor desse cinto. Eu tô precisando muito de um cinto preto, meninas. Muito. Aqui tem a bolsa que também tem o cadeado, né? Mas na bolsa até que dá pra relevar, né? Um cadeado ali, tudo bem. É uma bolsa no tamanho médio, R$ 199,90. Ela tem esse detalhe com esse cadeado e tem também ali um zíper, né? Tem também a alça pra você usar aí, tanto no ombro quanto na transversal. E tem a alça também pra você usar na mão. Muito bonita a bolsa. Olha, muito bonita. R$ 199,90, tamanho médio. Uma bolsa preta, né? Que é muito bom também ter também. Aqui tem essa outra que tem essa corrente com o detalhe do corinho junto ali na parte da alça. R$ 159,90. Essa aqui é aquela bolsa que tem uma lá na parte de trás e a outra assim, ó, na parte da frente. Dá pra você usar assim ou dá pra você usar uma ou usar a outra, né? E aí, meninas? Vocês gostaram desse tour de hoje da loja da Renner? Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, eu gostei demais daquele tênis. Novidade da loja da Renner. Apaixonada por esse tênis. Que tênis lindo é esse? Eu não posso comprar tênis porque eu tenho vários na minha sapateira. Meninas, tenho que usar bastante primeiro. Quando eles estiverem acabando, aí sim, né? Meninas, se tiverem assim bem usado, né? Aí eu compro outro. Mas que dá vontade, dá vontade. Eu gostei bastante desse tênis. Gostei daquela bolsa branca também, pequenininha, sabe? Com aquela alça, né? De corrente dourada. Ela tá assim linda. Aquela bolsa ali, meninas, pra você sair à noite, pra uma festa, pra um jantar. Fica linda demais, né? Várias peças que eu gostei desse tour de hoje. Eu gosto demais da loja da Renner. Meninas, amo fazer tour pra vocês. Também comprar bastante aí na loja da Renner. Gosto demais. E aí, por favor, meninas, não se esqueçam. Quando vocês forem fazer as suas comprinhas pelo aplicativo, entra pelo link que eu deixo fixado no primeiro comentário. E aí, quando vocês chegarem lá, faça todas as suas comprinhas. E ao finalizar, use o meu cupom ROSSOARES, lá do aplicativo da Renner, que vocês vão estar me abençoando. E eu tenho certeza que o nosso Deus também vai abençoar cada uma de vocês. Já agradeço todas vocês que têm comprado aí, através do meu cupom da loja da Renner, né? E em breve, quem sabe aí eu não consigo aí, né, meninas, ganhar um pouquinho, né, um cupom, sei lá, alguma coisa da Renner, pra poder também aí adquirir algumas peças. E se isso acontecer, eu venho aqui e compartilho tudo com vocês. Porque vocês, meninas, são o motivo de eu ter chegado até aqui. É vocês que têm abençoado a minha vida. E eu creio que muitas bênçãos o Senhor nosso Deus tem pra minha vida e pra cada uma de vocês também. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele tem muitas bênçãos para a sua vida e para a minha vida também. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Até o próximo tour. Se Deus quiser, coloca a sua fé, a sua confiança em quem tem poder e autoridade para te abençoar. É o nosso Senhor Jesus. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti